O item 19, que é o processo 48.500-4505-2008-2, pedido de reconsideração interposto pela Energia Sustentável do Brasil, em face do despacho 1732 de 2013, que resolveu postergar a data de entrada em operação comercial das unidades geradoras e o início do suprimento de energia previsto no contrato de comercialização de energia elétrica no ambiente regulado da Usina Hidroelétrica de Giral, no sentido de concatenar tais datas com o período de 30 dias antes de entrada em operação comercial da LT Porto Velho Ararquara C1, bem como reconheceu o excludente de responsabilidade decorrente do ato de poder público no atraso de 52 dias no cronograma de implantação. Então, o diretor relatou, o doutor André Pectone, informa o que é a pedido de sustentação oral. Senhores diretores, vou retirar esse processo de pauta, em razão de que, para deixar uma instrução robusta e devido, considerando manifestação de algumas distribuidoras no processo, achei por bem ouvir a Abrade, que é a Associação das Distribuidoras, e bem representa as distribuidoras que contrataram usinas de Giral no leilão. Então, estou, por meio da Secretaria-Geral, notificando hoje a Abrade, encaminhando o recurso apresentado pela ESBR, para que ela manifeste suas razões e, posteriormente, esse processo será novamente incluído na pauta. Retirado o processo da pauta, pelas razões que já foram, então, explicadas pelo doutor André, Sônia, 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 Sônia. Tchau. Obrigado.